Luciana, eu quero te perguntar se você já foi a Paris Parece mentira, mas é algo que eu sempre quis Pentei a gostar-te, mas não prometo o que eu quis Talvez, por simplesmente, ser atista Oh, 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 oh Eu sou tão adentro de impressionar Eu quero te perguntar se você já foi a Paris Que você que te perguntar se você já foi a Paris Oh, 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 oh Obrigada.